Fala galera, aqui é o Flávio 012, galera aqui para mais um vídeo Eu lembro que hoje não postei vídeo porque estava muito ocupado O Thomas veio aqui logo logo, ele já saiu Passem lá no canal dele Ele postou vídeo, é isso Nos vemos no próximo vídeo E desculpem, e tchau